Ah, olha só, esse cara também é um putadouro, Donald Sutherland. Caramba, esse cara... Eu gravo ele há muito tempo. Muito tempo? É isso aí. Ah, eu lembro de Cold Mountain também, né? Você dublai em Cold Mountain. Eu dublei, mas todos os filmes dele. É mesmo? A Discovery... Ele fez aquele Orgulho e Preconceito também, foi um filme bem... Eu não lembro de todos os títulos. É, não dá para saber. Mas eu lembro de uma coisa que, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, a Discovery queria lançar filmes, que até então eles só trabalhavam com documentários, desenhos, depende do canal. A Discovery tem, sei lá, mais de dez canais diferentes. E eles queriam lançar um canal só de filmes, tipo Telefilme, HBO e tal. E eles compraram um filme do Donald Shutter para lançar como lançamento do canal. E mandaram esse filme para São Paulo. e aí a Discovery exigia que eu dublasse eles. E o outro personagem que contracenava muito comigo era um personagem, que eu não sei, não lembro o nome do ator, mas quem dublava ele era o Bárcio Simões. E aí a Discovery exigiu que eu e o Bárcio fôssemos para São Paulo para dublar lá na Voxbund. E eles pagaram um cachê diferenciado, que eu exigi. Pagaram todas as despesas de avião, táxi, refeição, enfim. E mais um cachê para cobrir a nossa... Sejuta lá, era. E aceitaram todas as minhas exigências só para dublar o Donald Shutter. para o lançamento do filme que eles queriam fazer. Não sei, nesse caso, poderiam ter mandado para o Rio o filme, mas mandaram para a Voxbund. E foi feito dessa forma. É, que legal. Esse aí, esse cara é um puta ator, assim. Ele tem uma carreira gigantesca, né, cara? Deve ser muito legal o do Blaise Carvalho. E é diretor também, né? E é diretor também, né? E é diretor também, né?